Você tem uma doença rara, uma mutação genética. Nos outros ciclos sociais que eu fazia parte, sempre foi complicado. A escola, eu sofri muito bullying, fui excluída. Quando tem uma pessoa com deficiência se deparando com uma calçada que não é propícia para ele, que tem buraco, não tem rampa, enfim. Aí você olha e fala, nossa, olha que exemplo, olha, eu tô aqui reclamando a minha vida. Você tira o foco daquela calçada, que é um problema que ele não deveria ter, ele nem ninguém. Esse fator físico mesmo, porque isso, assim, é o básico. Eu vejo as questões humanas, que é o preconceito, como muito mais difícil da gente romper, da gente melhorar a sociedade no todo. Eu tinha preconceito com as minhas próprias características. Eu tinha uma visão distorcida daquilo que me compõe, né? Oi, gente, Delícia, a gente tá aqui mais uma vez com o nosso jeito de ser. E hoje a gente vai conversar com uma pessoa incrível. Guardem esse nome. Luísa Pitanga. Ela tem 17 anos, tem uma doença rara, uma mutação genética. Essa doença fez com que ela tivesse uma vida cheia de restrições. Hoje ela anda com andador, ela tem um corpo diferente, ela precisou ter uma vida diferente. Mas ao longo da vida, da trajetória dela, ela ressignificou. E com apenas 17 anos, ela já faz a diferença. Na cidade dela, ela e a mãe dela, Mônica Pitanga, criaram uma ONG, chama Mova-se. E dá voz. E ela defende várias outras pessoas que também são especiais, têm vidas especiais, corpos especiais. Então a gente vai conversar com a Luísa, saber a história dela. E eu vou te dizer uma coisa. Você vai aprender muito com essa entrevista. Antes, por favor, curte, comenta, se inscreve aqui no meu canal, que é muito importante pra mim. Agora vem conhecer a Luísa. Você vai se apaixonar. Luísa Pitanga. Muito, muito, muito obrigada por você estar aqui no meu canal. Que prazer. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Estou muito feliz, te admiro muito. Obrigada por esse convite. Imagina, eu que te admiro. A gente já conversou no meu Instagram, né? Era uma live. Eu me apaixonei esperando só um momento pra te trazer aqui e te apresentar pras pessoas que pudessem ficar fascinadas pela Luísa. Então, Lu, você tem uma doença rara, uma mutação genética. Qual é o nome mesmo? É Chacomahituf. E o que é essa mutação? Então, é uma doença genética, né? Que faz com que a minha baía de mielina... Eu não entendo muito bem desse negócio, mas eu vou te explicar, assim, de uma forma bem leiga. A minha baía de mielina tem um defeito em um dos meus genes no cérebro. E aí, isso faz com que as conexões cerebrais cheguem de forma... Assim, não da forma que deveria chegar, mas nas minhas extremidades, de uma forma mais fraca. E aí, eu tenho um pouco de dificuldade nos dedos das mãos e dos pés. De sensibilidade, força e tudo mais. Então, é mais ou menos isso. E eu também uso um andador pra me locomover, porque eu tenho muita dificuldade de equilíbrio. Tá. Essas são as restrições que você encontra atualmente pela sua doença. Aham. Então, você precisa de ajuda bastante no dia a dia pra fazer suas coisas pela falta de equilíbrio que você tem, né? Sim. Tá. Hoje, aparentemente, né? O que a gente vê e te acompanha e te admira pra caramba, você já leva isso de uma maneira natural. Você se acostumou com essa condição, já se ama, já se gosta. Com essa condição. Mas nem sempre foi assim. Então, vamos começar um pouco lá de trás. Sim. Ter essa doença, ter essa condição, né? Porque, na verdade, não é uma doença, é uma condição que te acompanha. Como foi isso na sua infância e na questão de fazer amizades, estar no círculo de amigos? Como é que foi isso na sua vida, na sua infância? Então, foi bem complicado, tanto na infância quanto na adolescência. Na minha família sempre foi muito tranquilo, porque todo mundo lidou super bem desde o começo. Aprenderam a lidar e me colocaram pra frente e tudo mais. Mas, nos outros ciclos sociais que eu fazia parte, sempre foi complicado. A escola, eu sofri muito bullying, fui excluída. Em outros espaços também, eu era a única pessoa com deficiência. Então, as pessoas não sabiam muito bem como lidar e como incluir. Acabavam me deixando de lado. Então, foi bem complicado. Tudo isso fez com que eu não me aceitasse, com que eu me sentisse muito errada. Eu não tinha pessoas com deficiência nos meus ciclos sociais. Eu era a única e as pessoas olhavam de um jeito como se eu fosse um ET. Então, isso acabou fazendo com que eu tivesse muita dificuldade de me aceitar e de gostar de mim, de confiar em mim, no meu potencial, durante muito tempo da minha vida. Você está falando uma coisa muito importante, porque eu lembro que também você me falou na nossa live, que a escola que você estudava, por exemplo, não tinha acessibilidade nenhuma. Por não ter acessibilidade e você ficar, não poder descer para o recreio, não poder fazer as coisas junto com seus amigos, cada vez você ficava mais excluída. E aquilo era uma bola de neve para essa questão da sua aceitação. Se as pessoas não te aceitam, você também cada vez menos se aceitava. Era assim, não é? Sim. Então, a escola era bem complicado, esse fator físico mesmo, porque isso é o básico. Eu vejo as questões humanas, que é o preconceito, como muito mais difícil da gente romper, da gente melhorar a sociedade no todo do que as barreiras físicas, mas nem as físicas eu tive durante a minha vida, né? Porque é um dever de qualquer estabelecimento, principalmente uma escola, receber todas as pessoas e, para isso, precisa de acessibilidade. Então, assim, era uma escada que me impedia de estudar, era uma rampa muito inclinada que me impedia de socializar. Então, isso, para mim, é um atraso gigantesco, porém muito real, que a gente tem no nosso país e em vários espaços. Pois é. E aí você, aos 15 anos, teve a possibilidade de viajar com a sua família para Nova York e aí você viu uma outra vida, viu um novo mundo que você não conhecia. Quanto a essa experiência, o que isso transformou em você? Eu tinha vivido 15 anos até então nessa realidade de falta de acessibilidade, eu não conhecia outras. Então, eu meio que me conformava, assim. A minha família, eu, minha família e minha mãe, a gente era meio conformado. Tipo, ai, não tenho acessibilidade, mas é assim mesmo. Então, vamos levando a vida. Quando eu viajei, eu tive acesso a uma nova perspectiva, uma nova visão, que eu não tinha até então. E aí eu pude ir em todos os espaços que eu quis, eu pude fazer tudo com autonomia. E aí, quando eu voltei, eu falei, olha, eu quero essa realidade. Agora eu vi que ela é possível. E se aqui no meu país ainda não é, eu não posso ficar reclamando só. Eu posso fazer alguma coisa para, pelo menos, mudar o que eu consegui. Assim, o que vier já é lucro. Porque a gente sabe que é um problema gigantesco e muito mais profundo do que talvez eu possa trabalhar a minha vida inteira para tentar ajudar. Porque você chegou lá e você viu uma super, mega acessibilidade. Ou seja, as pessoas deficientes lá fora, elas vivem dentro do possível, lógico, como a pessoa normal. Elas vão para onde elas querem, elas fazem o que elas querem, elas andam na rua e as pessoas não estão nem aí. Sim, exatamente. Esse fato também. Ninguém olhava torto, ninguém fazia nada do tipo. Eu era mais uma ali no meio daquela multidão e isso eu não estava acostumada. porque era sempre virado de pescoço aqui no Brasil. As pessoas se sentiam chocadas com o fato de eu estar na rua, de eu estar vivendo, de eu estar fazendo as coisas. É uma cultura muito diferente. Sim, aí você chegou aqui e falou, bom, eu preciso fazer a minha parte. E aí, antes da gente entrar no Mova-se, que é um projeto lindo seu, da sua mãe, da sua família, eu queria falar sobre um tema muito atual, que é uma coisa que as pessoas entendem, mas não sabem. O capacitismo, né? Então, o capacitismo, ele é toda a opressão que as pessoas com deficiência sofrem. Então, é como se fosse os outros tipos de preconceito com outros grupos minoritários que a gente conhece, o racismo, a homofobia, o machismo, a gente tem o capacitismo, que é essa opressão com as pessoas com deficiência. Ele é baseado numa lógica eugenista, ou seja, ele espera que os indivíduos se reproduzam de forma que gerem indivíduos perfeitos dentro desse padrão de normalidade social. Ou seja, isso não inclui ser uma pessoa com deficiência, né? Então, tudo que foge disso é oprimido, seja através de barreiras físicas, como eu já disse, da acessibilidade, ou barreiras humanas, que são diversas imagens de controle, que são os lugares que a gente ocupa no imaginário social das pessoas, né? Então, quando pensa numa pessoa com deficiência, infelizmente, hoje ainda se pensa num coitadinho, num doente, ou então naquela pessoa que é o herói da superação, que só veio aqui na Terra para motivar todo mundo, mas, na real, a gente não quer estar nesse papel o tempo todo. A gente é ser humano, a gente quer ser humanizado. Então, o capacitismo, ele está aí para nos desumanizar, né? E a gente luta contra ele. Entendi. Até essa questão mesmo de falar, caramba, olha, ele tem tantas dificuldades, ele tem deficiência, mas ele consegue fazer tanta coisa. Até isso é ruim. Até isso faz parte do capacitismo. Sim, porque quando você enxerga dessa forma, você naturaliza, romantiza aquela dificuldade que ele enfrenta. Então, por exemplo, eu gosto muito de dar esse exemplo sempre. Quando tem uma pessoa com deficiência se deparando com uma calçada que não é propícia para ele, que tem buraco, não tem rampa, enfim. Aí você olha e fala, nossa, olha que exemplo, olha, eu estou aqui reclamando da minha vida, eu não passo por isso, olha, isso aqui é um motivo para a gente parar de reclamar. Você tira o foco daquela calçada, que é um problema que ele não deveria ter, ele nem ninguém, e você poderia estar chegando para ele, em vez de elogiar, por ele estar passando pela dificuldade, e falando, olha, o que eu posso fazer para te ajudar para que isso não aconteça mais? Para que essa calçada seja consertada e que você tenha uma vida digna. Então, a gente tira o foco do problema para colocar ele naquele lugar de superação que é mais confortável para todo mundo, só que não para ele, né? Entendi. Agora, uma coisa muito interessante que você também comentou é que para você achar o seu lugar, para você achar uma identificação e começar a colocar sua voz nas redes sociais e tentar ajudar, né? Você precisou se identificar com outras pessoas que não tinham o mesmo problema que o seu, porque o seu problema é raro. Como é que foi isso? Sim. Então, como eu já falei, eu tinha muita dificuldade de achar pessoas como eu no meu dia a dia. Então, eu fui muito nova para a internet, porque ali era o meu lugarzinho que eu ficava ali e era mais bem recebida, sabe? Então, ali eu achei diversas pessoas falando sobre as vivências delas, mostrando seus corpos e corpos reais, né? Não só aqueles que eu estava acostumada a ver corpos como o meu. E aí eu fui naturalizando tudo isso e as pessoas que falavam sobre temas relacionados à deficiência também me fizeram ter uma nova perspectiva, porque tudo aquilo que eu pensava sobre quem eu era também fazia muito parte da construção social ali do meio que eu estava inserida. Então, eu tinha preconceito com as minhas próprias características. Eu tinha uma visão distorcida daquilo que me compõe, né? Então, eu pude ter acesso à informação e perceber que muito do que eu pensava não era o certo. E aí eu percebi que estava tudo bem comigo, né? Então, isso me ajudou bastante. Quer dizer, essa identificação com outras pessoas diferentes que me fez mostrar que o diferente ia ser normal. Que é tão normal ser diferente. É mais ou menos por aí? É. E como é que passou a sua aceitação com o seu corpo? Você sempre falou que você não se gostava, você não gostava do seu corpo, você queria ser diferente. Como é que virou a chave? Então, é um processo que ainda está acontecendo, né? Eu acredito que ele nunca vai parar de acontecer. É diariamente você ir construindo a sua autoestima mesmo. Tem dias que eu acordo e não está muito legal. Parece que eu regredi uns 5 degraus ali. Tem dias que eu já estou mais lá na frente. Então, ele vai acontecendo. Mas eu parei mesmo de me odiar quando eu passei a me enxergar no mundo e a entender as potências que o meu corpo podia me proporcionar. Isso eu entendi através de me expor mesmo, de romper com aquilo, falar, não, hoje eu vou pensar diferente. Tentar olhar para mim de uma outra forma. E a dança também me ajudou muito com isso, de entender as potências que o meu corpo tinha, algo que ele me possibilitava fazer. porque eu sempre fui colocada muito na caixinha. Tipo, isso aqui você não consegue, isso aqui você consegue. Então, desconstruir tudo mesmo que tinha o meu imposto me ajudou muito. Sim, quer dizer, você parou de ver o que você não podia e começou a enxergar o que você podia. Agora, vamos falar um pouquinho. O que é o Mova-se? Então, o Mova-se é uma ONG, um projeto aqui que eu e minha mãe criamos na minha cidade, fundamos, assim. A gente foi reunindo... Qual é a sua cidade? Cachoeiro de Itapemirim? Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. A gente foi reunindo pessoas com deficiência daqui da cidade, que a gente conhecia, ou às vezes a gente via passando na rua e parava a pessoa e falava ah, você quer participar do grupo. Antes era um grupo, assim, no WhatsApp. E depois a gente foi tomando forma e foi se unindo por essa vontade que a gente tinha em comum, que era de ter uma acessibilidade melhor, uma inclusão melhor aqui na nossa cidade, pelo menos, que era o que estava mais ao nosso alcance ali e tentar mudar, né? E aí a gente se uniu e somos hoje um grupo bem grande de pessoas com e sem deficiência, todos voluntários, e a gente faz diversas ações, assim, para as pessoas com deficiência, para autoestima, para várias coisas que enterem a gente na sociedade e também a gente luta pelos nossos direitos de acessibilidade. Então a gente faz caminhadas por trechos da cidade para diagnosticar o que tem de errado ali, a gente anota, entrega todo esse documento para as autoridades. Então, tudo isso antes da pandemia, né? Agora não está sendo possível. Mas a gente faz esse ativismo aí tentando mudanças mesmo. Quer dizer, mudar, fazer aquilo que você consegue fazer, o que está ao seu alcance, né? Sim. A gente consegue me dizer, assim, hoje, qual o seu propósito hoje? Então, hoje, eu fui escolhida, assim, pela comunicação ali, no meio do meu caminho, e eu quero muito, eu produzo, né, para o Instagram e em outras áreas também que quando me chamam eu vou, porque eu acredito que, por exemplo, falar para turmas de faculdade, são coisas que eu faço porque eu acredito que ali é a mudança, sabe? A informação, ela traz a mudança. Então, hoje, o meu propósito é ser uma possível referência para pessoas com deficiência que sejam menores, crianças, que estejam passando pelo que eu passei para que elas não passem pelo que eu passei, para que elas possam ter uma pessoa com quem elas possam trocar uma ideia ou se enxergar ali e se sentir menos estranho nesse mundo que não acolhe, né? E também trazer informação para as pessoas que não vivem essa realidade. Eu quero muito porque eu acredito que a informação transforma qualquer preconceito e qualquer ideia construída, errada ali. Então, eu trago informação através do meu conteúdo e também falo para as pessoas. Eu sou muito feliz de poder fazer isso hoje. Luísa, tem um momento para a gente encerrar? Tem um momento muito lindo que foi você e sua mãe dançando. Aquele momento é muito emocionante, né? Sim. E aquilo tem algum significado especial para você? Total, porque foi a minha volta, né? para dança, porque eu dancei desde pequena, mas eu tinha parado por conta de cirurgias e depois de muito tempo eu consegui voltar operando, recuperando, eu consegui voltar. E foi aquela apresentação ali, a primeira, e ainda foi com a minha mãe, né? Então, foi um momento, assim, super especial mesmo, que a gente se conectou em prol da arte e de fazer tudo aquilo acontecer. Então, eu passei muito tempo com a minha mãe, a gente teve trocas muito legais, com o meu corpo também, isso de entender as potências dele. Ali, enquanto eu estava dançando, criando, junto com o meu professor, a coreografia dentro dos meus limites e das minhas potências, eu pude entender o que o meu corpo me possibilita. Então, foi muito importante. A arte é maravilhosa. Eu amo. Que bom. Olha só, quero te agradecer muito aqui a sua presença, te dar os parabéns por esse trabalho que você faz, principalmente para a sua família. Eu sou mãe, né? A minha filha tem exatamente a sua idade, então eu acho que tudo que você é hoje foi esse apoio que você teve desde cedo e agora guardem este nome, Luísa Pitanga. Ela ainda vai falar muito para todo mundo e vai ressignificar ainda a vida de muita gente. Eu queria dizer que eu estou muito feliz de poder estar aqui com você, que é uma pessoa incrível, que sempre foi muito sensível para a causa e para a escuta e por esse espaço, porque eu acredito nisso, na informação, transformando, talvez, pessoas que estão aqui assistindo a esse vídeo nunca ouviram falar das coisas que eu trouxe aqui ou talvez tivessem uma ideia que eu expus como opressora e não tivesse a consciência disso. Então, eu fico muito feliz por esse espaço e quando as pessoas se disponibilizam para escutar, eu acho que ali isso é lindo demais. Então, obrigada. Obrigada a você. É o que eu penso, é cada um fazendo a sua parte. Eu tenho esse espaçozinho aqui para você falar e aí eu me sinto também fazendo a minha parte. Eu queria pedir, gente, para todo mundo se inscrever, curtir, comentar. Eu vou falar com a Luísa para olhar os comentários, para ela responder. Lu, muito obrigada. Viu? Continua. Obrigada. A sua tarefa de conscientizar as pessoas que somos todos iguais, somos todos diferentes e é isso aí. Obrigada. beijo. Te admiro muito, muito, muito. Obrigada, meu amor. Um beijo. Um beijo.